salve galera do canal tudo louco tv tá ligado que o bagulho é doido mano já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações demorou que hoje o vinho não tá vindo aquele cheiro mano, o bagulho é o seguinte velho, hoje é dia de trollagem, como vocês viram aí no título hoje é dia de trollagem mano, sabe o que eu vou fazer? eu vou acordar meu irmão com a máquina de fumaça quem não sabe máquina de fumaça é uma máquina que eu uso para minhas festas, tá ligado? que eu levo para as festas, quem sabe eu sou de dito, ligado? toco no aniversário, casamento, essas coisas daí eu vou usar essa máquina de fumaça pra acordar ela mano, ela não quer acordar nem a pauta, ligado? pra quem não sabe, ela usa um aplicativo de chuva pra dormir isso é bom, eu também gosto, mas... mas se ela não tem memória, então eu não uso mas então rapaziada, eu vou acordar ela agora eu só vou ligar a máquina ali, deixar pra aquecer daqui a pouco nós já volto, demorou? por mais que ela durma até dar tempo da trollagem, demorou rapaziada? vamos que vamos salve rapaziada, eu tô de volta aí, mano não reparem na bagunça aqui do meu quarto porque eu quase acabei de acordar, tá ligado? então, não reparem na bagunça mas então mano, eu já terminei já de arrumar ela só tem que esperar a máquina esquentar que ela demorou 5 minutos tomara que ela não acorde agora, né rapaziada? então mano, ó, eu já vou mandar pra vocês é, seguir no Instagram Instagram é esse que tá aparecendo aqui embaixo demorou rapaziada? segue lá, vai na última foto e fala vim pelo vídeo da trollagem, demorou? ó, demorou rapaziada? agora vamos que vamos, vamos pra trollagem que hoje o bagulho ia ficar doido ela não quer acordar, então vamos acordar ela, né rapaziada? já avisei minha mãe, minha mãe fala da risada, né mano? vamos lá mãe ela vai ficar brava, mano? vai 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 ficar brava, né? aí rapaziada, já deixei esquentar aqui tem que esperar aquele botãozinho esse negocinho vermelho ficar azul azul ou verde, sei lá daí a máquina já pode soltar a fumaça aqui tá ligado já meu dog aqui é dormindo daqui tá pior que minha irmã que só dorme então ela não acordou ainda vamos esperar mais um pouco não rapaziada quando esquentar eu volto pronto rapaziada, arrumei agora é hora de acordar ela hahaha vamos encher esse quarto de fumaça acorda, Jani acorda, Jani Jani acorda, olha a fumaceira que ficou no meu quarto quarto dela olha pra mim, ficou um cheirinho bom acorda, Jani Jani acorda, Jani Jani acorda, Jani vai nossa, olha a fumaceira que ficou no quarto, velho você não vai acordar? você não vai acordar? Jani 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 olha aqui olha aqui ela não quer acordar não, mãe olha só a fumaceira que ficou aqui ah, você não vai acordar? tá bom tá bom só mais um pouco então não vai acordar não? acordou acordou? aí, mais um pouco só, Jani acorda, Jani pronto, acabou nossa, Jani nossa cadê eu? cadê eu? cara, acorda, nossa nossa eu tô no céu eu tô no céu eu tô no céu olha, cadê eu? acorda acorda, Jani acorda acorda, senão você vai morrer aqui sai daí sai daí, Jani você vai morrer nossa cadê minha mãe? levanta nossa, até o banheiro já tá aberto aqui o banheiro levanta, você vai morrer mano, ela morre mas ela não levanta, velho ah, não aguento já era não, chega e já era mano, já volta eu só vou terminar de arrumar aqui agora deixa eu tirar as coisas dali depois eu volto pronto, rapaziada já terminei de arrumar ali ainda bem que ela levantou mas ainda tem um pouco de fumaça aqui, velho não sei se dá pra ver, ó tem um pouco de fumaça ainda no quarto você já faz uns 3 minutos que abriu as coisas olha a fumaceira que tá aqui ainda Jani agora você levantou, né? 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 o pessoal não aguenta ficar aqui não, velho sério, o pessoal não aguenta mas então deixa eu passar esse busão porque toda vez que eu tô gravando passa alguma coisa então, mano se você gostou desse vídeo deixa aquele like se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho de notificações que vai ter vários vídeos de trollagem ainda demorou, rapaziada? o próximo que eu tenho que trollar vai ser meu pai, né? é, eu tenho que trollar meu pai tô vendo que eu vou até ficar gripado depois dessa é muita fumaça, velho sério mas então, rapaziada esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado demorou? então, fui!